Para esse primeiro debate, os rumos da esquerda e do PT nesse período, nós convidamos cinco pessoas, cinco companheiros militantes e correntes do movimento social, movimento sindical, militantes ou amigos próximos ao PT, para nos ajudar nessa temática. Eu queria agradecer então e convidar para a mesa, Silene e Silvana, são as duas competências, vão coordenar o debate, tá bom? Depois que cada um fizer aqui a exposição, eu não tenho então a apertura para perguntas, também vamos ter as perguntas dos internautas, né? Bom debate para todos. Boa noite a todas e todos, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. E nós combinamos aqui entre nós dez minutos para cada um deles, né? Então, pela ordem, tem a controvérsia, tá? Mas... Boa noite, companheiros e companheiras, obrigado pelo convite. Eu vou dispensar todos os cumprimentos aqui, porque o Fábio tinha falado em 15, eu duvido, eu não vi ninguém fazer uma análise em 10 minutos até hoje. Espero que alguém de vocês consiga, porque, sinceramente, vai ser difícil. Vamos direto ao tema. Eu acho que uma proposta dos desafios do PT ampliaria os desafios da esquerda brasileira e até mundial, se quiséssemos, nesse tempo histórico. E quero colocar cinco questões aqui, muito brevemente, porque não vai dar tempo de aprofundar o debate sobre nenhuma dessas cinco, apenas deixar em aberto. A primeira questão que é fundamental no nosso modo de ver é um aprofundamento da análise econômica. O que que mudou no último período? Aquelas crises do capital cíclicas, típicas do capitalismo, a tentativa com a reestruturação produtiva foi de superar da crise de superprodução. E há quem esteja avaliando hoje que nós vivemos uma crise de superacumulação em escala planetária. Há cinco vezes mais dinheiro do que coisas para comprar e há a economia cada vez mais concentrada em alguns agrupamentos. Tem gente dizendo que daqui a uns dias 1% dos ricos vão ter a mesma riqueza que 99% da população. E a crise é mundial, não há particularidade brasileira ou da América Latina e não há saída em curto prazo no nosso modo de ver. Mas essas mudanças, inclusive as mudanças que possivelmente estarão em curso, talvez a quarta resolução tecnológica, que acho que esse é o caminho que o capital vai fazer para o próximo período, vão trazer impactos muito grandes no desemprego de uma parcela importante da população brasileira e mundial, mas também impactos dentro do conjunto do espectro geral que nós chamamos de classe trabalhadora. A classe trabalhadora fabril, como conhecemos, ela tem diminuído em tamanho, etc. E o capitalismo é cada vez um capitalismo de aluguel em escala planetária. É como a gente dizer que a maior empresa de táxis do mundo não tem um carro. É o Uber. A maior empresa de hotéis do mundo não tem um hotel. Ou seja, cada vez aluga-se dinheiro, aluga-se marca, ou se nós pegarmos a Nike, por exemplo, que terceiriza, precariza a produção, coloca a marquinha e vende por um preço absurdo aquilo que é produzido com trabalho análogo a escravo infantil pelo mundo afora. E isso impacta nas classes trabalhadoras. No nosso modo de ver, isso é fundamental. Nós precisamos pensar a macroeconomia de curso-prazo num programa mínimo, por exemplo, para apresentar em 2018. Mas isso talvez não seja o suficiente como instrumental para analisarmos com profundidade a ordem do capital e, efetivamente, dar o combate ao capital nesse momento histórico. Nós vivemos uma crise econômica, social, ambiental, ecológica e assim por diante. Como enfrentar isso? Esse é o desafio, mas aí nós precisaríamos um tempo para debater e, evidentemente, mesmo com o tempo, a gente não conseguiria fazer hoje. Esse é o primeiro grande desafio. Ou nós aprofundamos esse debate ou a gente vai ter dificuldade de estabelecer uma estratégia e táticas adequadas para enfrentar esse tempo histórico. Segundo desafio, vinculado a esse, é fazer um balanço político das formas organizativas que a classe produziu ao longo da história. Porque hoje, muitos outros setores da classe trabalhadora que não existiam na década de 60, 70, existem na atualidade que o formato das nossas organizações tem uma dificuldade imensa de incorporar esses setores de forma organizada nas formas que nós produzimos. As formas que nós produzimos, em geral, seja o movimento sindical, social, etc., e até partidária, foram formas produzidas por um tempo histórico em que o desenvolvimento do capitalismo permitia ganhos para a classe trabalhadora. Uma geração após a outra tinha melhores condições. E nós estamos adentrando a uma época em que as novas gerações correm o risco de ter piores condições do que as gerações anteriores. E não é uma particularidade da reforma da Previdência e Trabalhista aqui no Brasil. Isso está ocorrendo, inclusive, na Europa e em várias partes do mundo. Precarização, cujo objetivo é centralizar e acumular cada vez mais capital. Então, as formas organizativas que nós produzimos são formas organizativas de alguma forma defensivas. E nós precisaríamos, nesse tempo histórico, formas organizativas ofensivas contra a ordem de capital. Quando eu digo isso, eu não estou querendo que a gente coloque na lata do lixo o que a gente construiu. O que nós construímos é o que melhor a gente produziu na história. E nós precisamos fortalecer os instrumentos que a gente tem. Mas a avaliação é que esses instrumentos não conseguem, hoje, dar conta de fazer a luta ofensiva contra a ordem do capital. Aliás, nós estamos meio resistindo, resistindo, resistindo e perdendo, perdendo, perdendo. E nós precisaríamos criar uma ofensiva para alterar a correlação de forças e impedir as percas e estabelecer uma lógica de avanço. Esse é um capítulo, no meu modo de ver, muito importante. Isso é o PT, isso é o MST, isso é o movimento sindical e assim por diante. Como fazer a luta econômica casada com a luta política? Não dá para separar a luta econômica da luta política. Mas isso eu vou tratar mais adiante, se der tempo. Terceiro desafio é fazer um balanço das experiências e tentativas de superação da ordem do capital. Como do socialismo, se quisermos. Esse ano completa 100 anos da Revolução Russa. Uma marca importante na história. É preciso fazer um balanço. Quais os erros e acertos que foram cometidos historicamente na tentativa de superar o capital? Porque se houveram muitos erros, e a verdade é que houveram, houveram muitos acertos também. O que de bom precisamos resgatar e trazer para esse tempo histórico? E o que de ruim nós não precisamos mais experimentar ou construir nas formas que nós devemos construir? Esse balanço é fundamental, sem paixões. Um balanço político, sério. O que deu certo, o que deu errado. O que mudou. Por isso que a parte econômica é fundamental para incorporar. Num quarto elemento, que no meu modo de ver é um desafio fundamental para toda a esquerda, que é fazer um balanço da tática e da estratégia adotada. Principalmente da estratégia. A estratégia que nós adotamos. Quais os erros e acertos dela? O que está em pé ainda da velha estratégia que construímos junto? E o que já não dá mais certo nesse tempo histórico? Quais as táticas que ainda dão certo nesse momento? E quais as novas táticas de luta que nós precisamos construir? Evidentemente que eu não acredito que um intelectual vá produzir as respostas a essas questões. Por mais iluminado que seja. Porque elas são muito complexas. Agora acredito muito no intelectual coletivo e no debate como quem efetivamente poderá dar respostas a essas questões. E por fim, é preciso colocar em questão o método. O método de direção, o método político de organização. Porque historicamente também nós construímos um método que ele foi se modificando, evidentemente. Mas esse método carrega também um monte de problemas e dificuldades. Desde o problema da verticalização, das tomadas de decisão, do personalismo, a dificuldade de incorporação, por exemplo, da juventude, das mulheres dentro das nossas organizações. O método do dirigente insubstituível. O método que não permite um processo de formação política ideológica que amplie a militância, que amplie o debate político. O método que separa a luta econômico-corporativa da necessidade cotidiana da sobrevivência com a formação política ideológica. O método que busque um planejamento que possa ser feito não para o próximo mês, mas para dois, três, quatro, cinco anos. Aliás, os capitalistas nos dão aula sobre isso. Eles conseguem planejar 20 anos. E a gente faz um planejamento para seis meses e alguém, por zap zap, ainda desmancha esse planejamento. Luta de classes não é brincadeira. Ou a gente planeja o que a gente quer daqui a um ano, dois anos, etc., cinco anos, ou dificilmente a gente vai conseguir avançar. Quantos militantes nós queremos formar? E eu estou dizendo isso porque há tempos atrás, inclusive no nosso governo, Emílio, nós ampliamos a classe média desse país e colocamos gente que ganhava R$ 1.500 na cabeça deles, que ele já fazia parte da classe média. Essa análise oriunda da sociologia norte-americana, das classes ABCDE, FGHI, ela não leva em consideração um elemento fundamental da análise marxista, que é a análise da propriedade. E a partir da propriedade, ela analisa a renda e, teoricamente, permite que alguém de uma classe acenda a outra classe a partir de algumas determinadas condições, enquanto a propriedade, todos nós sabemos, continua cada vez mais em mãos de poucas pessoas. E com esse tipo de método, ao invés de nós politizar a classe trabalhadora, criando um ingrediente fundamental que se chama identidade de classe, das muitas classes trabalhadoras com diferenciações sociais entre elas, nós colocamos a ideia de que um trabalhador virou classe média, evidentemente que a cabeça dele está lá. Então, são alguns desafios que, no nosso modo de ver, nós precisamos encarar com muita tranquilidade. E não adianta se chicotear, não adianta querer achar que é um culpado, fulano, beltrano, porque é preciso entender que a responsabilidade é de todos nós. Por fim, é preciso, não sei se já deu, já deu? Vou terminar dizendo que é preciso conjugar as lutas de hoje com aquilo que a gente quer amanhã. Não dá para separar. A agricultura nos ensina uma coisa muito básica. Se você quiser colher abacate, tem que plantar abacateiro, ponto. Se nós quisermos uma sociedade solidária, nós temos que plantar solidariedade aqui e agora. Se nós quisermos uma sociedade onde tenhamos mulheres e homens participando com igualdade, é preciso abrir espaços aqui e agora. Se nós quisermos a juventude sendo protagonista, nós temos que abrir espaços aqui e agora. Se nós quisermos uma sociedade completamente diferente, sem preconceitos, etc. É aqui e agora que a gente precisa construir, inclusive dentro das nossas casas. Eu acho que são questões que, evidentemente, nós temos que enfrentar coletivamente. estamos juntos e dispostos a enfrentar com vocês e com todos aqueles que querem um Brasil e um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigada, Gilmar. A gente gostaria de passar a palavra ao Arthur Henrique. Alô, alô. Boa noite. Boa noite aos companheiros e companheiras. Boa noite, Emílio. Boa noite, Ioli, Gilmar. Todas as companheiras e os companheiros Selene que estão aqui organizando. E os companheiros e companheiras que estão assistindo a gente. Também não vou... Acho que é bom e importante falar depois do Gilmar, para a gente poder... Inclusive, parte do que estava colocado na fala, você já vai tirando, porque o tempo é curto. E, com certeza, a Ioli, pelo que eu tenho de amizade e de experiência na Fundação Percel Abramo, vai falar uma parte da área internacional. Então, também já vou tirar ela da minha parte do meu... O que eu acho fundamental num processo de debate como esse, dos desafios do PT, dos desafios da esquerda, que a gente está fazendo aqui, agora, e vamos ter muitos desses debates, já estão acontecendo ao longo do tempo. A primeira... Até pelo tempo colocado aqui, eu queria não deixar de registrar, ia falar isso pessoalmente na presença da Juliana, nosso apoio e solidariedade da Juliana Cardoso pelos ataques fascistas da direita, que se reproduzem cada vez mais em todos os espaços. Então, acho que também é importante deixar esse registro, mesmo não tendo a presença dela, pela importância que tem esse instrumento de estar sendo ao vivo, de ter várias pessoas podendo participar. Eu queria chamar a atenção e, pelo tempo, falar rapidamente sobre os principais desafios do PT e da esquerda, na nossa opinião, que devem ser enfrentados. O primeiro deles é defender o legado. E eu vou explicar porque penso que este é importantíssimo, um dos desafios que é defender o legado. Segundo, combater com todas as nossas forças o golpe e suas consequências, que não são poucas e que nós estamos assistindo diariamente às consequências desse golpe que foi dado no Brasil, que também foi dado em vários países da América Latina e que demonstram essa contra-ofensiva neoliberal que vem acontecendo não só na América Latina, mas principalmente, ainda não saiu o resultado da eleição de segundo turno no Equador, está certo? Está lá pau a pau para ver se vai ter segundo turno ou não. Mas, de qualquer forma, está claro, a exceção da Nicarágua e da eleição do nosso companheiro da Nicarágua, os problemas que temos, que não são problemas só aqui no Brasil, mas no conjunto da América Latina. Então, segundo é o golpe e suas consequências para o conjunto da classe trabalhadora, das forças progressistas e das forças de esquerda. O terceiro é fazer, sim, um balanço, balanço dos erros e dos acertos, como disse aqui o Gilmar, dessa experiência ou dessas experiências, tanto do PT quanto das esquerdas, e, a partir de uma análise, de um debate profundo sobre aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que deveríamos ter feito, aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos, partir para o debate que, na minha opinião, é o mais importante, que é olhar para frente, apresentar um novo programa para o Brasil, apresentar uma nova proposta que resgate o PT, que resgate a credibilidade e não ficar apenas olhando para o retrovisor, mas, principalmente, olhando para frente, apresentando proposta, apresentando um novo programa. Quero tentar, nesses dez minutos, ou doze, ou doze e meio, dependendo da mesa, o bom de ficar desse lado é que o pessoal não pode chutar a gente embaixo da mesa para avisar que o tempo acabou, vai ficar jogando papelzinho. Mas a ideia é falar um pouco rapidamente de cada uma dessas questões. Por que eu digo que é importante defender o legado? Por duas razões. Primeiro, porque não foi pouco o que nós fizemos, nesses 13 anos. Não só no governo federal, e se eu contar, nesses 37 anos de partido, em várias das nossas experiências municipais, estaduais e no governo federal, mais precisamente. Não foi pouco. E não foi pouco é porque não é melhorismo, não foi só nas margens, e não foi pouco que nós fizemos muita coisa. Foi muita coisa, e muita coisa importante que foi feita nesse país, nesses 13 anos de governo. Segundo elemento para defender o legado, que é muito importante. Eles, a direita, a mídia, os fascistas, estão tentando fazer com que o nosso legado seja enterrado, seja esquecido, seja colocado na valeta para nunca mais ser lembrado. Ou seja, nós estamos fazendo a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, nós estamos aprovando uma PEC da morte de 20 anos de contenção de gasto na educação e na saúde, porque a culpa é de vocês. A culpa é nossa, a culpa é do PT, que gastou muito, que roubou muito. E, portanto, diante de uma situação como essa, só me resta fazer agora medidas que eu não gostaria de fazer, é o Temer falando, mas eu sou obrigado a fazer porque a situação não me permite, e aí mente, descaradamente, com o apoio da mídia, dizendo da reforma da Previdência, dizendo da necessidade de uma reforma trabalhista. Então, defender o legado, para mim, é um dos principais desafios que o conjunto do PT e da esquerda tem. O segundo, é claro, é fazer o balanço. E fazer o balanço com aquilo que ele tem mais de positivo, que é fazer um balanço discutindo olho no olho, debatendo com as pessoas aquilo que efetivamente foi feito de bom, e aqui eu não preciso falar até por conta do tempo, mas podemos enumerar, e todo mundo aqui sabe o que foi feito de bom e o que foi feito de resultado concreto, salário mínimo, minha casa, minha vida, PAC, um conjunto de políticas públicas importantes, mas nós também apontarmos o que nós deixamos de fazer e por que deixamos de fazer. as reformas estruturais, o fato de não ter conseguido fazer a reforma política, o fato de não ter conseguido fazer a reforma tributária, o fato de não ter conseguido implementar uma reforma agrária, com as características ditas aqui pelo Gilmar, o fato de não ter conseguido fazer uma reforma sindical. Agora, essas reformas estruturais que não foram feitas, foram debatidas ou não foram implementadas por conta de um governo, ou de um partido, ou de um movimento social e sindical, ou do conjunto das forças do PT e da esquerda, que tem que fazer uma análise a respeito de onde a gente errou, ou de onde a gente precisa melhorar para aprofundar. Eu diria que isso revela, na minha opinião, uma das primeiras coisas que já nos coloca para pensar o futuro e para pensar o para frente, a importância do debate, da estratégia, a partir das nossas formulações do socialismo com democracia, do socialismo com democracia como um pilar, quais são as principais tarefas que nós temos pela frente. Olhando este balanço, eu diria que o PT e o conjunto da esquerda coloca como uma das principais prioridades, para o próximo período não são as únicas, mas colocando como principais prioridades a formação e a formação política e ideológica, que envolve a questão da organização e a comunicação, ou nós estamos fadados a perder uma disputa, como nós estamos perdendo, na minha opinião, que é a disputa de valores na sociedade. O problema não é só a disputa eleitoral, claro que ela é importante, mas é o problema de você perder a disputa de valores. Quando alguém falava, o Gilmar Mauro falava aqui, sobre as classes sociais ou a classe trabalhadora, de que classe nós estamos falando mesmo? O debate que nós estamos querendo fazer e queremos aprofundar é que nós precisamos revisitar, porque faz muito tempo que a gente não faz, vou usar o exemplo que o Gilmar Mauro colocou aqui da propriedade. Se você olhar como um sociólogo tradicional, daqueles que, os 6,5 milhões de meis microempreendedores individuais que existem hoje no Brasil, são proprietários dos seus próprios meis de produção, ou não? A grande maioria deles ou é dono de um cachorro quente, ou é dono de uma... E vai me dizer que são burgueses? Claro que não. Agora, qual é a atuação que nós temos enquanto partido político? O que nós temos enquanto sindicato? Ou o que nós temos enquanto movimento social? De diálogo com microempreendedores individuais, com micro e pequenas empresas, ou mesmo com cooperativas da economia solidária? Muito pouco. Lateral. E isso nos coloca... Não sei quanto tempo já tem, mas isso nos coloca... Vai me cantando aí, tá? Para não... Dois? Então não vou falar do combate ao golpe, porque todo mundo sabe aqui o que tem que fazer, tá certo? Dia 8 de março, dia 15 de março, em cada cidade, em cada bairro, em cada escola, nós temos que fazer a luta contra a previdência. O problema da previdência não é só os 65 anos de idade, eles vão acabar com a previdência pública. A minha filha de 13 anos, de 21 anos, e com certeza a grande parte dos jovens, estão hoje fazendo uma discussão de para que pagar a previdência? Se eu não vou conseguir me aposentar, porque não é melhor eu pegar esses 11%? Isso é o individualismo na disputa de valores que nós estamos perdendo. O debate que acontece hoje nos Estados Unidos e no Canadá, do ponto de vista do movimento sindical, vocês sabem qual é? Você tem o direito de trabalhar grávida, sem o sindicato para encher o saco. Você tem o direito, se você assim quiser, individual, de trabalhar nas suas férias, sem um sindicato para encher o seu saco. Ou o nosso saco, dizem os empresários, nos Estados Unidos e no Canadá. Ou seja, é o individualismo levado às últimas consequências, que coloca como contraposição justamente aquilo que nós estamos falando aqui, da solidariedade, do conjunto de forças que devem estar juntos, debatendo o que eles querem fazer com a reforma trabalhista, é só a jornada e a terceirização, só, não precisa mais do que isso. E vai implementar o famoso delegado sindical para tirar todo o movimento sindical, para tirar todo o sindicato de qualquer tipo de negociação, principalmente daquelas negociações que eu sei que o sindicato vai se colocar contra. Portanto, a forma de tirar o sindicato é eleger um delegado sindical nas empresas com mais de 200 trabalhadores, feito pela própria empresa, feito pela organização empresarial, que vai eleger delegados sindicais para fazer o acordo retirando ou flexibilizando direitos. Então, eu diria que nós estamos chegando, e esse é o terceiro grande desafio, para chegar no quarto, que conclui com um pouco do debate levantado aqui pelo Gilmar. Eu considero que nós devemos rediscutir o modo de produção e de consumo, portanto, rediscutir o que nós estamos falando de socialismo, rediscutir o que nós estamos chamando do modo de produção, com base em um outro pilar que até hoje a gente fala muito, mas faz pouco, dentro do PT, dentro das esquerdas e dentro do nosso próprio dia a dia, que é colocar o trabalho na centralidade desse modelo de desenvolvimento. E quando eu estou chamando trabalho, eu estou falando mundo do trabalho. Não é só trabalho formal com carteira assinada, é o conjunto que significa, em todas as suas dimensões, o mundo do trabalho. É a economia solidária como estratégia de desenvolvimento, é dialogar com o jovem que hoje não quer ter uma carteira assinada. Claro que tem muitos jovens que querem ter carteira assinada para continuar tendo, o índice de desemprego está muito alto, mas tem uma parcela da juventude que não quer ser explorada numa exploração capital-trabalho e quer fazer outra coisa na vida. Uma parte desses jovens, se nós não formos dialogar com eles, vão virar empreendedores no pior sentido da palavra, do sentido liberal, no sentido daquele que individualmente, da teoria da prosperidade, ou da teologia da prosperidade, individualmente, se o Estado não atrapalhar, você vai ter tudo. Se o Estado não encher o saco, você vai ter tudo. Não é para menos que você já comece a ter parte desses jovens brigando por menos imposto, menos Estado. Então, nós temos um diálogo para fazer, não é só com a nossa base. Claro que o zap nos deixa todos nervosos, mas com doenças profissionais, porque a gente fica no zap zap querendo responder e fica só respondendo para nós mesmo. Nós temos que dialogar para um outro público e dialogar com proposta concreta, com coisa que a gente tem para apresentar. E nós temos muita coisa para apresentar do ponto de vista de proposta, de propostas novas, de coisas que já foram feitas e de coisas que ainda precisam ser feitas. Eu termino com um debate muito importante sobre a nova agenda e as novas agendas. Se a gente ficar preso a uma prática que é muito forte, muito histórica, na esquerda e no... Claro que é importante falar da luta de classe, claro que é fundamental falar sobre a relação capital-trabalho. Agora, me desculpe se a gente não discutir cultura, lazer, esporte, se a gente não discutir o jovem, as pessoas que estão na periferia com outro olhar, dialogando com estas pessoas sobre o que eles acham importante fazer no partido, nós vamos continuar perdendo uma disputa que, na minha opinião, pela experiência curta e dolorosa da prefeitura da prefeitura de São Paulo, nós perdemos a disputa para o crime organizado e para as igrejas e não é a religião, porque aqui eu respeito a religião, cada um que acredita, mas essa teologia da prosperidade individual que é falada, que é propugnada e que é discutida em vários desses espaços. Nós estamos perdendo essa disputa na periferia e na nossa base social. É fundamental resgatar com coisas concretas que a gente acha que temos condição de fazer, de dialogar, de debater e apresentar proposta para o próximo período. Para mim, centralidade do trabalho no modelo de desenvolvimento, discutindo educação e trabalho, discutindo, é parte dessa estratégia e deveria ser parte de uma estratégia do Partido dos Trabalhadores, em conjunto com tantas outras coisas que a gente já apresentou de bom. Fico à vontade aí para o debate. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Arthur. Passar a palavra para a Ioli. Boa noite a todas e todos. Eu também quero muito sumariamente agradecer aos organizadores pelo convite, às pessoas que nos assistem presencialmente e à distância. Informar que, na verdade, meu mandato na Fundação Perseu Abramo se encerrou em dezembro passado, mas eu sigo no Conselho Curador, por isso eu tenho muita honra de ser apresentada como sendo Ioli da Fundação Perseu Abramo, embora este epíteto caiba mais agora ao nosso diretor tesoureiro, Arthur Henrique. Bom, o tema é desafios da esquerda do PT e o meu desafio particular é falar isso em 10, 12, 13 minutos, né, Arthur? E vou frustrar um pouco o Arthur, porque eu também vou usar o truque de pular a parte internacional, porque levaria mais de 10 minutos para fazê-lo, ancorada na bela introdução feita pelo Gilmar, que de alguma forma já pontuou os elementos centrais dessa conjuntura. E começar dizendo que esta conjuntura internacional se projeta, se sistematiza, digamos assim, no Brasil, na figura do próprio golpe. E cada vez fica mais claro, como também já foi dito aqui, que não é um golpe contra o PT, contra a esquerda, contra o Lula, contra a Dilma, senão um golpe contra a classe trabalhadora, que tem um objetivo muito claro, que é o objetivo de aumentar a taxa de exploração da força de trabalho para o capital, é o objetivo de aumentar a porção da riqueza apropriada pela iniciativa privada, está aí a SEAD, a privatização da SEAD no Rio de Janeiro de hoje, que não nos deixa mentir, e de realinhar... CEDAI. Nossa, SEAD, eu falei CEDAI. E realinhar o Brasil, na geopolítica internacional, os interesses do centro, os interesses da potência, ainda hegemônica, embora com uma hegemonia decadente, que são os Estados Unidos. Bom, então, diante disso, quais são os nossos desafios? Eu diria que o primeiro desafio é o desafio do balanço. Por quê? Porque tem uma pergunta aqui que não quer calar. Depois de governarmos por mais de uma década, e depois de termos feito tanto, e eu concordo com o Arthur, fizemos muito, como é que nós sofremos essa derrota brutal, violenta, e tivemos tanta dificuldade em reagir? Essa me parece uma pergunta crucial. Daí que o primeiro balanço, o primeiro desafio é o desafio do balanço. É o desafio da autocrítica. A autocrítica serve para a gente aprender com os erros. E não há problema nenhum nisso. Aliás, se nós não aprendemos com os erros, nós estamos condenados a repeti-los. Agora, atenção. Não se trata aqui, evidentemente, nem de fazer uma lista dos erros cometidos, e muito menos de nominar os responsáveis por esses erros. Trata-se de encontrar qual foi o nosso erro fundamental, qual foi o nosso erro estratégico que nos levou a isso. E aqui, eu quero dizer muito fraternalmente, eu sei que isso é objeto do debate, mas é para aqui que estamos, nesse momento, senão não faz sentido reunirmos as pessoas numa segunda-feira à noite. Para mim, eu estou entre aqueles que acham que o erro fundamental foi que muitos de nós, e eu não me refiro só ao PT, me refiro à esquerda como um todo, muitos de nós se esqueceram das lições contidas lá nos documentos de origem do partido, nos esquecemos que, na luta de classes, os interesses são antagônicos, e que os nossos inimigos são inimigos. Então, não basta dizermos agora, nós estamos assim porque os nossos inimigos nos atacaram. Eles são nossos inimigos, eles nos atacariam de qualquer maneira. A pergunta que temos que fazer é por que nós não tivemos forças para resistir. Eu costumo dizer, como uma imagem, para ser mais didática a respeito disso, que quando nós vencemos a eleição, em 2002, e assumimos em 2003, nós estávamos fortalecidos, os nossos inimigos enfraquecidos, e eles, por conta disso, baixaram as armas. Mas eles não nos entregaram as armas. E nós passamos esses anos todos sem tomar as armas deles. Então, obviamente, assim que nós nos enfraquecemos, eles utilizaram essas armas contra nós. Eu sei que muitos dizem, corretamente, veja, isso é muito bonito, mas diante de uma correlação de forças desfavorável, como fazer? Como nós poderíamos enfrentar esse inimigo, enfrentar os seus interesses? Eu concordo com isso. Só que, diante de uma correlação de forças desfavorável, qual é a primeira coisa que nós temos que pensar? É numa estratégia para mudar a correlação de forças. É numa tática para atravessar a situação desfavorável, e numa estratégia para mudar a correlação de forças. Porque se a gente não pensa numa estratégia que mude a correlação de forças, nós seremos prisioneiros eternos dessa correlação de forças desfavorável, e, por isso, não conseguiremos avançar. Então, essa me parece uma consideração fundamental. O que significa uma estratégia que nos permita alterar a correlação de forças? Significa uma estratégia que permita transferir poder, transferir riqueza e força do capital, da burguesia, das elites, para a classe trabalhadora, os setores populares. Não é isso? É isso que significa mudar a correlação de forças. E quando nós defendemos reformas estruturais, é isso que nós estamos dizendo. A reforma agrária transfere patrimônio e poder no campo do grande proprietário para o agricultor, para o camponês. A reforma tributária transfere dinheiro. E assim sucessivamente. A democratização dos meios de comunicação. Eu não vou me alongar aqui, mas acho que todo mundo... Então, as reformas estruturais estão vinculadas a uma estratégia de acúmulo de forças, de mudança da correlação de forças. E nós não o fizemos. Bom, daí que o segundo desafio, portanto, é este, é o desafio estratégico. Nós precisamos de uma nova estratégia para o PT. O Arthur falou sobre isso, concordo, uma nova estratégia. Uma estratégia que se fundamente nisso. Uma estratégia que nos permita acumular forças, transferir forças para a classe trabalhadora, permitir que os trabalhadores e os seus representantes disputem poder em todas as instâncias. No judiciário, nos governos, no parlamento, nas instâncias de comunicação, de cultura, de educação. Essa tem que ser a base da nossa estratégia. O fundamento da nossa estratégia tem que ser a compreensão de que nós não vamos transformar efetivamente o Brasil se não tocarmos, se não rompermos na estrutura de poder e propriedade. Portanto, essa estratégia precisa fazer com que o PT retome os seus laços mais profundos com a classe trabalhadora. O que exige articular a luta social, a luta institucional e a disputa cultural. Exige articular a conscientização, a organização e a mobilização. Essa estratégia também deve recolocar na ordem do dia a superação do capitalismo, o socialismo. É muito estranho, porque nós todos, de alguma maneira, ficamos muito tímidos nisso. Tímidos em oferecer um devir, um futuro para essa classe trabalhadora. E, no entanto, as igrejas ocuparam esse espaço. São as igrejas hoje que oferecem um futuro para a classe trabalhadora. E a direita também não tem vergonha nenhuma de oferecer, ousadamente, um futuro para a classe trabalhadora. Está aí o Trump como um exemplo. E nós deixamos de falar no socialismo como um projeto estratégico. Bom, mas essa estratégia não pode ser algo abstrato. Ela precisa se refletir, se concretizar, se materializar num programa. Então, aqui entra o nosso terceiro desafio. Desafio programático. Um programa ousado. Veja, não estou me referindo apenas a um programa de governo. Um partido tem que ser o portador de um programa. Um programa que oriente nossa ação no governo, mas que também oriente nossa ação nos parlamentos, a nossa ação nos movimentos sociais, a nossa ação no dia a dia. Esse programa é o velho e bom programa democrático popular, que envolve as reformas estruturais, que deve envolver um programa forte de desenvolvimento sustentável, com reindustrialização, com investimento em ciência e tecnologia, mas também com fontes limpas, novas fontes energéticas, com uma preocupação com a segurança alimentar, com uma ampliação dos bens públicos oferecidos. Enfim, há muita coisa. Há um enfrentamento corajoso das questões de gênero, das questões raciais, das questões da orientação sexual. Corajoso, sim, não importa se a população ainda não está pronta para ouvir tal ou qual ideia, porque o programa também é pedagógico, ele também conscientiza, e nós deixamos de fazer essa disputa, e é por isso que a direita ganhou terreno. Obviamente, e eu juro que estou concluindo, obviamente, nós vamos ter que fazer esse debate de um programa avançado, um debate estratégico, sem esquecer das nossas tarefas táticas imediatas. Porque essa luta vai se dar quente. Mas alto lá, aí eu entro no nosso próximo desafio, que são os desafios táticos imediatos, mas alto lá, aqui uma preocupação grande, os desafios táticos imediatos. Não podem servir de desculpa, nós não podemos cair na armadilha de, em nome da tática, abandonar a estratégia. Pelo contrário, vitórias táticas que não acumulam para a nossa vitória estratégica, não servem para nada. Pirro aprendeu isso a duras penas, não é mesmo? E eu espero que nós também. Vitórias táticas devem conduzir a vitórias estratégicas. E aqui é claro, a luta contra o governo, a defesa dos direitos, fundamental, fundamental para nós, é sim, serão sim as próximas eleições, seja em 2018, seja antecipadas no movimento, movimento por diretas já. Aqui, não tenho nenhuma dúvida que nós temos um candidato que vai ser fundamental, ser chave para essa disputa, e que pode encarnar este programa avançado, a que me referi, estou falando evidentemente do Lula, mas evidentemente a eleição não pode ser nem o começo, nem o fim dessa estratégia, até porque nós não vamos, nem conseguir lançar a candidatura do Lula se nós não tivermos acumulado força, se nós não fizermos essa disputa social, cultural, institucional. Então, esses desafios programáticos, eles precisam estar, insisto, esses desafios táticos precisam estar, insisto, articulados com os nossos desafios programáticos e os nossos desafios estratégicos. Por último, para concluir mesmo, tudo isso que eu disse, para mim, não vale só para o PT, não vale para a esquerda em geral. Aqui tem uma discussão importante, acho importante a gente fazer, já que a gente está no PT, eu ouço às vezes debates sobre o papel que o PT pode ter na nova esquerda, se ele vai continuar cumprindo o papel hegemônico, isso para mim é uma falsa questão, até porque isso vai se resolver na luta concreta. Agora, a grande questão, e que eu acho que ninguém duvida, ninguém em sã consciência duvida, ninguém pode imaginar, é que nós só vamos enfrentar esses desafios, a esquerda brasileira só vai enfrentar esses desafios com o PT. Sem o PT é impossível. Então o PT tem uma grande responsabilidade. E o último desafio, eu não vou entrar aqui em detalhes, é o desafio organizativo. E acho que aí, concordando com o Gilmar, eu acho que também cabe ao PT discutir isso no seu sexto congresso, discutir as suas formas organizativas, mas principalmente, recuperar aquela ideia fundamental de que nós não somos um partido eleitoral, nós somos um partido movimento. Nosso objetivo central é fortalecer a organização da classe trabalhadora para que ela lute e conquiste o poder na sociedade brasileira. E nós não podemos esquecer disso nunca. E se não esquecemos disso, tenho certeza de que seremos capazes de enfrentar esses desafios e de vencer, como dizem os nossos irmãos latino-americanos, mais temprano que tarde venceremos. Obrigada. Obrigada, Iole. Passando a palavra agora para o nosso presidente Emílio. Muito boa noite, companheiros e companheiras, também os que nos acompanham pela internet. Eu quero saudar os debatedores aqui, o Arthur, a Iole, e o Gilmar Mauro. E também aqui a Silênia, a Silvana, que estão coordenando, os demais membros da Executiva Estadual. Eu queria dizer o seguinte, pessoal, eu acho que o maior temor que eu tenho é que o Congresso do PT, previsto para o mês de junho, e todas as suas etapas anteriores nos municípios e também nos estados, nas macros, no caso de São Paulo, ele vire um processo de, sabe, de autofagia, que de não buscar saída, de não buscar, não buscar enxergar o que é o futuro, mas buscar simplesmente encontrar culpado para tudo. Eu sinto, eu sei que esse não é o objetivo das correntes, mas eu sinto que, às vezes, nós nos descuidamos primeiro do que é o nosso legado. E nós somos capazes de enxergar tanto problema em nós mesmos e quase nenhuma qualidade. E eu acho que esse debate deveria começar a gente, para compreender o nosso legado, nós precisamos entender o que é o PT, o que é a força impulsionadora do PT. Para que o PT veio desde o início? Sabe, vamos lembrar que nós nascemos negando a esquerda tradicional, que naquele, em 1980, era representado pelos países do bloco soviético, que tinha uma forma de, sabe, de dirigir os seus povos, dirigir os seus países. O PT negou, nasceu na negação daquele tipo de política, nasceu com um conceito de democracia participativa. E eu diria que a grande força impulsionadora do PT foi o sentimento de justiça. Não só porque naquele 1980, naquele final dos anos 70, começo dos anos 80, havia, nós estávamos na luta contra a ditadura militar, mas porque a base do PT, sabe, formada pela Igreja Católica, formada pelo movimento sindical, pelo que tinha sobrado da luta armada dos anos 60, pela resistência à ditadura militar, pelos intelectuais, essa base se formou especialmente na luta pela justiça social, nos mais diversos campos, na luta do campo, na luta do homem pela terra, na luta pelo emprego, na luta, sabe, pelo próprio aperfeiçoamento dos aparelhos de Estado, sabe, da justiça que não havia. Eu acho que isso precisa ser recuperado. Porque o que virou esse país depois de quatro governos do PT? Um interrompido na metade pelo golpe dado na presidenta Dilma. Esse país foi um país que gerou emprego como nunca, que criou políticas como nunca. quando a Ioli estava falando dessa questão de que um dos elementos fundamentais é a gente tirar, sabe, transferir para a classe trabalhadora conhecimento, poder, terra, sabe, o que nós fizemos com programas de acesso à universidade? Não foi um pouco disso? O que nós fizemos ao estabelecer novos marcos de relações comerciais onde diminuiu-se a dependência dos Estados Unidos e da Europa e se fortaleceu laços com a África e laços com a Ásia e com o Oriente Médio também? O que nós fizemos ao criar programas para contemplar a população das cidades brasileiras onde vive mais de 80% do povo brasileiro? Ao criar o Ministério das Cidades, ao criar o Estatuto das Cidades, ao criar o Programa de Reforma Urbana, ao criar situações ou programas como o Minha Casa, Minha Vida, o que nós fizemos se não pode-se falar bom, mas isso era o excedente do orçamento. Mas é preciso dizer que isso foi um rompimento com a cultura brasileira que, com a cultura política brasileira que previa um Estado totalmente apropriado pelo capital. Então, o nosso legado é mais do que um rol de realizações. O nosso legado também é cultural. Porque se não fosse esse legado, nenhum partido e nenhuma liderança como o Lula resistiria a tantos anos de perseguição, de caçada pela mídia, pelo aparelho de Estado, pela justiça, pelo Ministério Público. Jamais mantendo 30% das intenções de voto como o Lula sustenta até agora. Ninguém resistiria a isso. Isso resistiu porque sobrou um caldo daquilo que foi feito no nosso país. teve erros? Claro que teve erros. Teve insuficiências? Muitas insuficiências. Mas o que nós não podemos é pegar assim, ser um partido e um governo e um legado que é atacado pelo que não fez, atacado pela esquerda pelo que não fez e porque esse era o discurso, o Lula não rompeu com a luta de classes, o Lula fez governos de conciliação de classes que é uma bobagem. nós fizemos um governo que a partir de uma aliança política garantiu avanços para o país. Tem muita gente que pensa que o marco regulatório do petróleo por exemplo ele foi apoiado e foi foi aprovado em que condições por qual Congresso Nacional? Era muito diferente desse que está aí? Não era. Esse era era muito ruim. O Congresso Nacional sobre o governo do Lula já tinha o Eduardo Cunha já tinha o Jucá já tinha o Renan Calheiro já tinha o Sarney já tinha toda essa turma que estava aí o comando era outro só que o Lula adquiriu uma força política tamanha que ele foi capaz de articular em torno disso sabe de convencer a força do Congresso a força popular convencer o Congresso de que esse era o caminho do país o mesmo Congresso que derrubou a Dilma não as mesmas pessoas mas as mesmas forças políticas nós fizemos com ela a regulamentação de todos os programas sociais nós fizemos com ela a criação de de coisas importantes como o Estatuto das Cidades as políticas para mulheres para negros foram feitas nesse marco com esse Congresso por isso nós precisamos tomar cuidado nas avaliações de não jogar por terra o que foram conquistas porque nós ao fazermos essa crítica sem querer nós estamos endossando o que o Fernando Henrique falava quando ele saiu do governo que a economia do Lula estava dando certo porque ele tinha plantado nós tínhamos seguido o que ele tinha feito quando na verdade com ele não tinha política de crédito para o pequeno agricultor não tinha Pronaf ou não tinha Pronaf no tamanho nas dimensões que tiveram no nosso governo então nós precisamos tomar cuidado com o nível de crítica para não para ser capaz de recuperar aquilo que tem que nós fizemos no nosso país eu 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 quero dizer que assim para dar conta dessa tarefa que nós temos pela frente sabe de fazer o país voltar a crescer o PT precisa primeiro atualizar o programa democrático popular não adianta ser uma repetição pura e simples do que nós fizemos mas eu acho que os petistas o PT precisa dizer de uma maneira muito clara que o Brasil precisa sair dessa equação de lutar apenas pelo equilíbrio fiscal que todos os países do mundo convivem com um nível de desequilíbrio fiscal que os próprios Estados Unidos a partir da crise de 2008 saiu de um déficit fiscal de 60% para 108% para poder preservar o que era fundamental para eles mas aqui nós estamos perdendo um debate e eu concordo com o Arthur que é um debate de princípios um debate de ideias isso é o pior tem muita gente convencida eu sussurrava aqui com a Silvana de que se o aposentadoria hoje o INSS fosse opcional como chegou a ser numa época o fundo de garantia as pessoas iam optar na hora por não contribuir com a previdência social tem muito trabalhador vão propor tem muito e os trabalhadores eles vão propor é claro o pior não eles proporam o pior é os trabalhadores concordarem com isso concordar com a ideia de que não ter garantia nenhuma é melhor do que um sistema de garantias de que vai ter mais emprego dessa forma que o recurso ao invés de ir para o Estado é melhor ficar na mão dele ele não pagar porque sozinho ele vai conseguir criar um fundo e sobreviver com aquilo então eu penso que nós devemos para fugir dessa agenda essa agenda pequena essa agenda reducionista que eles fazem a melhor coisa além de denunciar o golpe é nós sermos capazes de apresentar um programa para o país e esse programa é de natureza democrática popular mas tem que ter elementos muito claros na economia que eu acho que falta clareza tem insuficiência na nossa produção econômica sabe de compreender o fenômeno mundial como é que você vai fazer o aporte ao crédito nos moldes que nós fizemos como é que o BNDES vai continuar voltar a financiar aquilo que financiou nos governos do Lula a produção como é que as grandes obras da transposição do São Francisco das ferrovias norte e sul sabe das obras de drenagem nas grandes cidades como é que elas prosseguem geram empregos e como é que nós vamos financiá-las então essa questão toda eu acho que ela ela é o fundamental é a raiz daquilo que nós temos para propor para o país tem uma coisa que é o PT evidente que o PT pela sua natureza pela maneira o que ele despertou no início o sentimento de justiça a maneira implacável que nós combatemos a corrupção a maneira implacável que nós combatemos qualquer tipo de desvio ético na nossa história é claro que nós atraímos para nós uma ideia de que nós nunca iríamos cair em qualquer esparrela de corrupção ou de desvio ético nós atraímos para nós e teve problema nessa natureza teve para enriquecimento pessoal provavelmente um caso ou outro mas o grosso dessa coisa não é de enriquecimento pessoal é de sustentação de um modelo político e aqui nós é o nosso primeiro erro ao invés depois do mensalão de corrigir o sistema político de fazer com que o país pensasse uma nova forma de sustentação do sistema político nós nos adaptamos a ele na forma de financiamento de campanhas sabe isso atraiu também e olha uma outra coisa que é uma série de vícios dentro do PT a nossa militância espontânea dos anos 80 que ia para a rua sem a expectativa de trabalhar num gabinete parlamentar ela a partir dos vícios trazidos por essa pelo crescimento do PT hoje se faz campanha como se faz campanha sabe a provocação é exatamente isso me apoia aqui que você vai ter uma compensação ali então os erros e o rumo do PT não está apenas no jeito tem gente que pensa ou vende a falsa ideia de que basta mudar a direção do PT eu vou te falar eu gostaria muito que fosse isso que seria tão fácil mas precisa mudar muito mais do que a direção precisa mudar o sentimento precisa voltar o jeito da gente saber fazer política precisa voltar a acreditar no sonho precisa apresentar proposta sabe com a grandeza que nós apresentamos sem a perspectiva de um ganho pessoal imediato para cada um de si porque a alma de um militante não é para isso acho que o PT precisa sair da lógica puramente eleitoral mas convenhamos num país e no modelo que nós escolhemos para ser de ser uma esquerda democrática nós vamos conviver com o congresso nacional e nós vamos ter que disputar participar dessa disputa o tempo todo não é uma vez ou duas e lá nós vamos ter que decidir em cada momento qual tática nós vamos utilizar nós temos 58 deputados de 513 nós temos 14 senadores de 81 como é que nós vamos aprovar matérias ou evitar que matérias sejam aprovadas só com os nossos então nós precisamos assumir o que nós somos ou então virar outra coisa então eu encerro dizendo uma coisa não sei como é que está o tempo mas assim as experiências de esquerda na América Latina e no mundo tem passado por abalos constantes tem abalo na Venezuela tem abalo na Argentina tem abalo no Uruguai tem abalo no Equador alguns abalos foram suficientes para derrubar governos outros abalos não chegaram a derrubar mas há forte questionamento ao tipo de política que se faz o Brasil nisso surgiu como uma experiência nova o Lula despertou uma imensa vontade ou um imenso desejo de sucesso para que a gente para servir de espelho para o mundo essa experiência não foi derrotada eleitoralmente até hoje vamos lembrar disso com todos os nossos problemas com a insuficiência do primeiro governo da Dilma que teve problemas teve erros na condução econômica com tudo isso nós a reelegemos em 2014 numa batalha dificílima agora eu acho que se trata da gente preparar o PT o PT precisa refazer suas estruturas as estruturas atuais do PT e o modo de funcionamento ou método como fala Gilmar não convence mais e não é capaz de agregar mais isso não depende de tirar um dirigente e botar outro dirigente se trata de mudar de atitude frente aos problemas e a maneira de conquistar a classe trabalhadora de fazê-la despertar de novo a fazer política e a conquistar o seu espaço na nossa sociedade obrigada obrigada foram elaborados pelo povo eles não foram elaborados pelo povo nem para o povo governar eles foram elaborados para garantir que elites continuassem determinando o funcionamento da sociedade então para nós nesse processo democrático enquanto partido dos trabalhadores é extremamente importante a gente entender que o nosso enfrentamento real ele não é nas bancadas o nosso enfrentamento real ele é na nossa base porque o tamanho da nossa bancada sempre vai ser definido pela relação que nós estamos estabelecendo com as nossas bases como é que a gente vai ter uma maioria de vereadores uma maioria de senadores uma maioria de deputados como nós tivemos no primeiro governo Lula é um reflexo da relação que nós temos com a nossa base a ignorância para nós não nos interessa apesar de que a ignorância serve para a direita para a manutenção do seu poder a gente precisa que a nossa base esteja politizada se compreenda dentro do processo mesmo quando a gente não pode oferecer as coisas que são imediatamente desejadas isso é uma coisa muito importante então a gente nunca deveria falar numa classe média nunca deveríamos usar esse termo porque se você fala que você eu digo para você você é classe média você vai dizer se eu estou na média então eu quero ser alta não quero ficar na média eu quero subir agora se eu digo para você você é classe trabalhadora você compreende que existe um outro enfrentamento que tem que ser feito que aquilo não vai ser alienado de você sempre vai ser classe trabalhadora que é uma categoria que não é uma categoria econômica uma categoria política nós precisamos chegar na compreensão do modelo econômico através das categorias políticas que levem as pessoas a essa reflexão isso para a gente é muito importante então o nosso legado acho que o nosso maior legado foi uma revolução cultural sabe quando nós colocamos negros LGBTs mulheres pessoas para discutir política para si próprio para se compreender enquanto uma categoria setorial enquanto uma categoria política a gente fez isso mas a gente encontrou todos os limites que eram os limites imposto por esse modelo que é o modelo aristocrata que é o modelo burguês que é o modelo de limitação de limitação da participação social então a gente fez com que as pessoas se compreendessem politicamente enquanto categorias formulassem para as suas categorias mas para concluir não deram conta de não demos conta não foi possível estruturalmente implementar aquilo então para nós nesse momento acho que o mais importante de tudo na nossa reorganização é a gente compreender que a nossa reorganização deve vir junto com uma forte organização popular porque só a organização popular só a força do povo compreendendo realmente o seu contexto histórico e pelo que está lutando vai permitir que a gente saia dessa situação eu não tenho assim uma intervenção eu tenho questões eu tenho dúvidas eu tenho preocupações que eu gostaria de colocar quando o Emílio fala a gente tem que pensar a cada momento a tática porque nós somos tantos e o congresso é tanto eu fico pensando na minha militância por exemplo no estado e aí eu olho e vejo que a nossa bancada estadual vai apoiar o presidente tucano então neste momento entendeu eu acho que assim tem momentos da conjuntura que você tem que olhar a conjuntura e falar estou ferrado que recado que eu quero passar para a população então desde que o PT virou um monte de mandatos e os mandatos mandam eu acho que eu concordo nós temos que repensar não é repensar não voltar atrás e eu não aceito essa história do meia culpa ai o mensalão eu nunca falo mensalão falo a P eu não esqueço que tem o Zé de Seu lá morrendo dentro de uma cadeia para o resto da vida enquanto o Supremo está julgando a liberdade do Cunha se a apelação dele está muito mais tempo do que eu acho que assim não dá gente eu nunca mais na minha vida vou trabalhar em governo do PT o último aqui na prefeitura deu para mim porque você faz guerra de guerrilha dentro de um governo por quê? porque as pessoas são eleitas no tapetão você não tem prévio você não tem nada então tá é o legal e aí você não tem compromisso com a tua militância com a tua base você fica lá dentro desculpa é desabafo mesmo mas você fica lá dentro brigando com gente que tira sarro da JPT mas está lá está lá sabe mandando enclausurando o cara quer dizer meu vocês não tem noção do que a gente sofreu né Claudinho? não tem né Simão? né Lúcia? não tem então assim eu acho que isso faz parte eu governo tá bom você faz coligação e governa mas o partido não dá mais para a gente ficar elegendo quem a gente sabe a gente precisa dentro dessa dessa reformulação a gente precisa pensar em vida partidária se você não tem vida partidária você não serve para mim desculpa né? e se você não respeita a tua militância que está o dia inteiro na rua apanhando e te defendendo então desculpa vai para o inferno então assim não dá para votar em Tucano nesse momento dane-se a conjuntura não sabe nesse momento não dá para ler no jornal que pô a bancada do PT vai apoiar o cara dá uma dirundina uma vez na vida tudo bem não tem problema obrigada boa noite a todos meu nome é Wagner Moraes eu sou militante do PT Campo Limpo desde 91 bom de qualquer maneira eu acho assim a gente tem um momento histórico realmente difícil a gente é tem essa conjuntura que é acho que o nono círculo de Dante já está ali né e tem também esse sentimento nosso então a gente talvez também devesse sacar um especialista porque é difícil a gente está aqui os nossos dirigentes dizendo que temos um debate importante sobre valores e ao mesmo tempo a gente tem as páginas amarelas da Veja a gente tem então é muito difícil eu acredito uma reflexão e aqui é quase psicanalítica de você trabalhar essas digamos indiciocracias porque é terrível de um lado você precisa construir do outro a gente tem o debate de que não a luta institucional não pode parar tudo bem eu acho é importante ter militante assalariado na estadual porque vai ajudar no debate vai fazer isso é importante ter cargos mas se não avaliarmos também as conjunturas é muito difícil a gente vai ter sempre desabafos e fazer uma sublimação para tentar encontrar para tentar encontrar um debate é difícil é difícil você se organizar emocionalmente eu trabalhei também na prefeitura municipal eu sei muito bem o que é fazer guerrilha para as coisas acontecerem óbvio que isso faz parte da força que você está ali paciência mas eu acho que o grande mérito talvez desse sexto congresso é decifrar um pouco de um lado a sorte que tivemos ou toda essa geração teve de ter um líder carismático e de outro as nossas indiciocracias eu acho que assim vai ser muito difícil essa conjuntura mesmo vir aqui e ficar falando disso não vou fazer mais nada eu acho que não você até pode desabafar mas ajuda mais a atrapalhar do que ajudar a tentar avançar então talvez um um psicanalista seria legal mas está difícil está difícil construir valores está difícil construir esse congresso e o sinal que nós damos para a sociedade através da da capa da capa não das folhas amarelas é dizer que a Glaze é dizer que o Lindenberg estão no caminho errado o que é isso fazer disputa 24 horas por dia isso é um horror é absurdo isso e o e o e o diretório nacional não deu um pito não deu um pito não falou nada óbvio que essa direção está desgastada pela conjuntura que teve mas hoje assim tem que juntar essa narrativa não dá para ficar o congresso falando maravilhas e nossos dirigentes na página amarela da Veja obrigada tem uma pergunta aqui do Rogério de Sergipe para o Gilmar Mauro quais as estratégias para a nossa luta e o modelo e o método quer dizer boa noite todos e todas são muitas coisas né mas eu gostaria de ponto a minha fala a partir do ponto de vista de que o processo de democratização está se encerrando ao mesmo tempo em que a gente precisa unir forças para construir um novo processo de democratização as falas que foram da mesa foram bastante instigantes e eu gostaria de pegar de pegar alguns veios trazidos por ela para poder desenvolver minha fala que é o seguinte se a gente precisa atualizar a missão do PT é preciso lembrar também que o conjunto de forças sociais que o PT deu abrigo para pensar um projeto estruturante que apontava no sentido de justiça que não é só a justiça da distribuição de riqueza mas a justiça também de modo de âmbito cultural que reconhece valores identidades que procura combater o racismo de forma estruturante o machismo de forma estruturante ele precisa ser atualizado à luz de um novo cenário que inclusive teve intervenção nossa que é produto das nossas ações a gente deu direitos políticos materiais simbólicos para uma para novos estratos da sociedade essa gente que teve universidade que teve carteira assinada agora não se satisfaz mais com isso eles querem fazer política também como é que o PT vai trabalhar com essas necessidades emergenciais o Arthur traz a questão da formação política e eu acho que não é só formação política mas também a tentativa como o Arthur disse de trazer uma formação política que dê um caldo organizativo para essa nova classe trabalhadora nesse sentido eu gostaria eu acho que a gente tem que partir também não só do que a gente acertou mas também do que a gente não conseguiu acertar por exemplo a gente teve democracia crescimento econômico e instabilidade num período em que também cresceram muito os assassinatos os homicídios cresceram muito também o encarceramento é um calcanhar de Aquiles que não é diretamente ligado ao governo federal porque são políticas de âmbito estadual mas que a gente como esquerda não só como partido a gente demorou para dar resposta a gente não conseguiu dar resposta os movimentos sociais acabam se unificando em torno de uma luta que é em torno de um termo pesado que é o genocídio e eu acho que o partido dos trabalhadores tem que dar resposta para isso das populações indígenas da população negra uma política de drogas que é bastante mal elaborada do meu ponto de vista e eu acho que a gente tinha que saber casar esses novos anseios de uma nova classe trabalhadora que teve direito e agora quer fazer política com uma realidade que a gente como produto das nossas ações e disso depende a nossa existência enquanto força motriz da sociedade só para terminar desculpa eu acho que a gente não como a gente trabalhou de forma equivocada a ideia de classe trabalhadora como classe média a gente não pode cair no erro que setores da esquerda estão cometendo de tratar movimentos como movimento feminista e como movimento negro como movimento LGBT como se fosse distorções neoliberais reflexos de individualismo e esse erro que parte da esquerda está cometendo de tratar esses setores como se fossem um subproduto do capitalismo é extremamente equivocado e eu queria aqui traduzir que isso não tem nada a ver com a tradição partidária do PT e se a gente caminhar nesse sentido a gente vai dar outro tiro no pé obrigado obrigada Paulo boa noite todos e todas eu me inscrevi aqui caminhando um pouco na linha de raciocínio que o Paulo colocou aqui queria que as pessoas da mesa falassem um pouco sobre sobre essa questão do programa partidário em relação a questão do genocídio da juventude negra e periférica que cresceu de forma bastante substancial nos nossos governos que falasse um pouco também sobre sobre a questão do militarismo no Brasil a gente sabe que nos nossos governos nós que participamos de conselhos de participação social do governo federal todas as vezes que a gente tocava no assunto genocídio ou tocava no assunto e mexer nas corporações militares a gente era agredido de toda forma pelos membros do governo que eram nossos companheiros outrora nas reuniões dos diretórios que a gente frequenta pelo Brasil afora outra questão que eu quero colocar é o seguinte na minha opinião o PT o PT se acovardou demais ao assumir o governo federal e isso me faz crer que o governo não fez bem para a gente o que não me convence de que a gente não tenha que estar nos governos eu acho que a gente tem que estar nos governos mas a gente precisa esse sexto congresso ele precisa ser um momento de ressignificação não é um momento de refundação do partido não é um momento da gente criar um tribunal para poder perseguir quem errou não é um momento da gente fazer isso mas é um momento da gente ressignificar o que é ser um partido de esquerda o partido que nos convenceu a vir para ele o partido que nos atraiu o partido que nos cegou para poder fazer a luta e a disputa política em cada canto que a gente está em cada lugar que a gente está porque é isso que a gente faz cotidianamente então nessa eu entendo isso como ressignificação eu gostaria muito que o Emílio me dissesse o que é a mudança de postura que ele falou muito de mudança de postura mudança de postura será que é a gente não colocar o pretinho afro conveniente que não nos dá trabalho na direção partidária na chapa do partido para poder colocar o pretinho que de fato milita no movimento negro que faz a disputa pela perspectiva racial que efetivamente vai contribuir para o debate de inclusão e empoderamento de negros e negras no partido se essa for a mudança de postura que o Emílio defende eu acho que é isso que tem que ter se não for isso tendo como exemplo essa questão que eu coloquei da questão racial mas serve para a juventude serve para a mulher e serve para todos os outros contemplados pelas cotas criadas no congresso anterior para mim não vai significar nada porque hoje a gente perdeu a condição de dialogar com os movimentos sociais exatamente porque a gente não tem bebido dos movimentos sociais o nosso problema está em todos os aspectos inclusive na narrativa a gente não fala a língua das pessoas a gente não consegue abrir a boca falar 30 palavras e uma dessas palavras dialogar com o que as pessoas estão pensando com o que elas estão vivenciando e com o que elas estão sentindo então eu acho que nós nos desconectamos a gente fala de periferia por exemplo achando que só tem periferia na cidade não tem periferia no campo é o que mais tem no campo é periferia se bobear tem mais periferia no campo do que na cidade se bobear tem mais periferia no campo do que na cidade e a situação de vida é muito mais complicada então eu queria que os companheiros falassem um pouco sobre essas questões Natalina bom cada um que eu escuto aqui já penso em falar em outras coisas que não sei nem nem por onde é que eu vou agora falar agora eu acho que nós temos muitas questões para enfrentar e para discutir e para iluminar a continuidade da construção do nosso partido e por isso para que isso possa acontecer a gente não pode jogar nada na lata do lixo é da nossa trajetória que a gente vai acertar o rumo e que vamos continuar na construção do nosso partido e eu vou tentar focar numa questão que me que me incomoda desde que a gente ganhou a eleição para o governo federal que é pensar nossa e aí a gente ganhou e um partido que era então um partido com característica de oposição assumiu a tarefa a enorme tarefa de ser governo nesse país nós vimos de muitas experiências de administração municipal e mesmo ali a gente já observava algumas coisas que a gente pensava nossa como é que a relação do partido com o governo com o executivo como é que a relação do partido com os vereadores com o judiciário como é que como essas relações que consolidam o estado quando a gente ocupa o papel a tarefa de ser governo como é que o partido lida com essas diferentes tarefas e essas questões que nós de alguma maneira não enfrentamos durante toda a nossa trajetória de governos municipais e fizemos maravilhosas administrações municipais muitos de nós em muitas cidades desse país passamos o que é ser tratado pelos companheiros do movimento como vocês do governo sempre numa relação de ataque e essa questão sem sínteses construídas nas nossas relações fraternas de companheiros que somos assumindo tarefas distintas e diferentes eu acho que estas questões não estou aqui dizendo que a gente não tem que fazer o debate programático do partido do ponto de vista olha eu acho que a gente tem um projeto político definido no partido nós temos um projeto de socialismo democrático e nós precisamos elaborar sobre o que é esse projeto e como ele pode ser construído no contexto atual do desenvolvimento capitalista que a gente vive temos que ter essa tarefa agora nós temos que pensar muito como a gente organiza o nosso partido para poder construir esse projeto societário e nós temos muitas questões que nos foram apontadas das experiências muito concretas que nós temos então qual é a relação que a gente pretende estabelecer com as administrações municipais que nós conquistamos com os mandatos parlamentares que nós temos qual é a relação desses mandatos com a organização popular que nós temos responsabilidade de contribuir na sua construção nós não somos donos proprietários das organizações populares e nem o partido nunca pretendeu isso mas qual é a relação hoje que nós temos com essas organizações e desculpa eu não posso deixar de dizer agora que nós saímos aqui da prefeitura de São Paulo por exemplo saímos do governo federal saímos de tantos governos por aí nós que abrimos tantos canais de participação popular como os conselhos municipais estaduais federal as conferências qual é o nosso papel saindo do papel de governo e indo para a oposição aonde que a gente vai defender o legado dos nossos governos como que a gente vai ocupar esses espaços de participação que nós construímos durante as nossas gestões perguntas que chegaram também pela internet o César Júnior coloca existe alguma maneira de unir a esquerda para nos fortalecermos não seria uma saída criar uma frente única de esquerda e a Esmeria Vaz de São Paulo pergunta a regulamentação da mídia não foi feita nos nossos governos e isso refletiu na forma como sofremos o golpe qual deve ser a estratégia de comunicação do PT então são mais duas perguntas que estão vindo pela internet agora o próximo é o Silvio e depois o José Boa noite a todos companheiras e companheiros sou Silvio eu sou lá de Campinas também sou do Conselho Nacional das Cidades e quero fazer uma questão para os nossos palestrantes aqui da mesa em relação ao que nós estamos passando hoje do ponto de vista da construção partidária do debate político que a gente faz com a sociedade do ponto de vista de modelo econômico de acumulação de estruturação de sociedade que a gente quer pensando um pouco do ponto de vista capitalista evidentemente que isso é cíclico então um movimento cíclico do capitalismo em nível mundial mas ele nunca deixou de ser capitalista nem nunca deixou de ser acumulador ponto de vista prático nós tivemos dentro desse ciclo em um momento histórico da nossa sociedade onde a gente teve a oportunidade de construir políticas públicas que pudesse dentro desse ciclo fazer uma acumulação para a população de uma forma geral como as políticas Minha Casa Minha Vida ProUni e tudo mais mas isso está dentro do ciclo histórico do capitalismo ele não fugiu desse ciclo e o que é mais latente ainda que a gente não disputou o que é essencial nesse processo que é a disputa da sociedade com a questão da imprensa nós não disputamos a imprensa não construímos um marco regulatório da imprensa num momento seguinte que a gente discute aqui como é que se reconecta o PT com a sociedade para um novo debate para um novo passo do PT para o PT crescer não inchar em determinado momento o PT cresceu mas cresceu inchando não cresceu de uma forma sistemática como a gente gostaria que fosse uma relação social lá do campo cidade e tudo mais como que nós podemos fazer essa reconexão com a sociedade num outro ciclo pensando inclusive não ser mais um projeto republicano como nós fizemos onde nós tivemos um modelo que respeitando a questão republicana não elegendo pares por exemplo para o Supremo quando o que nós estamos vendo agora o Michel Temer elegendo por exemplo o amigo dele está errado ele? Claro que não está errado nós é que elegemos o outro que não eram nossos pares por que nós não elegemos o Greenhalgh da vida e tantos outros para ir para o Supremo e fomos eleger fomos enumear pessoas que não tem nada a ver com a nossa proposta portanto está fadado a gente levar um tapa na cara como tomamos lá nas decisões do Supremo portanto o Temer está correto ele tem lado tem definição e elegeu o lado nominar a gente que está do lado dele portanto no novo ciclo mesa como é que a gente reconecta e como é que a gente enfrenta esse processo muito obrigado aproveitando aqui a pergunta do Samuel como agir agora para propor uma mídia democrática e também a Marilândia Assunção ela diz assim acompanho o PT há 28 anos sempre votei no partido e vou continuar acreditando que é o PT que mais se preocupa com o povo porém fico preocupada com as alianças que o PT faz com outros partidos de ideologia diferente gente boa noite meu nome é José eu sou coletivo Paulo Freire lá de Goianás eu gostei das intervenções aqui eu acho que o debate ele acabou abrindo muito o campo de discussão é muita coisa mas eu queria fazer minha fala aqui voltando mais para a parte interna que seria o próprio PT acho que nós a gente está vendo um processo agora de cassação a gente foi golpeada aí o que eu vejo nesse processo que a gente está vivendo agora eu acho que isso não foi isso não é de agora nós chegamos a gente veio ganhando governos em prefeituras em estado ganhamos governo federal mas eu acho que por a gente estar no governo eu acredito que a gente nós não fizemos a tarefa que seria por exemplo a conexão do partido com a militância se nós vamos ver hoje no site do PT nacional tem cerca de quase 2 milhões de filiados 1 milhão e 800 mil e pegando pelo diretório da minha região você vai ver que muita gente que está ali já morreu não existe mais já está em outra e aí sim qual é a atualização que o PT fez então assim gente que já morreu que está em outro lugar não defende o governo que nem era para defender o governo da Dilma e na campanha de 2016 o que nós vimos quando a gente ia fazer campanha que as pessoas vinham PT não muitos militantes e lideranças saíam correndo não tinham o que dizer porque essa conectividade não teve com a questão do partido e aí o que que na minha avaliação o que que acontece essa avaliação e aí eu queria até que o Emíde que é presidente do estado poderia até dar uma palinha para a gente sobre isso por exemplo essa questão dessa matéria que saiu na folha de que o PT vai apoiar o Sucano e isso afasta mais ainda a militância na minha avaliação vai afastar assim quem já está num processo desse mais difícil ainda como é que o militante vai acreditar que a gente vai mudar esse partido então acho que não é o momento também de a gente ficar dizendo ele errou vamos chicotear quem eu acho que é o momento de ter postura novas posturas de como a gente vai fazer a mudança mas eu acho que esse processo de como a gente vai resgatar por exemplo questão do código de ética do partido o estatuto do partido isso é uma coisa que para mim é esquecida lá ninguém lê o código de ética ninguém lê o estatuto agora num processo de tecnologia que a gente vive hoje será que era tão difícil alguém pegar o código de ética e fazer numa aula de 30 minutos explicando para a militância e colocar no site do PT o próprio estatuto e algumas coisinhas que regem a questão do partido para poder a militância estar conectada porque o mensalão por exemplo não foi explicado para a militância os desvios que tem que a gente sabe por exemplo quando foi agora para votar na Câmara Federal lá que foram apoiar Rodrigo Maia não foi explicado para a militância então essas coisas precisavam ser explicadas precisavam ser claras dizer para a militância por que que faz porque se disser a militância pode até entender agora ficar sabendo pela Folha de São Paulo que apoiou o golpe ou pela Globo acho que isso é complicado obrigado obrigada Majara Olá boa noite a todas e todos queria cumprimentar a mesa primeiramente fora Temer não posso deixar de dizer é fora Temer e bom foi dito muito sobre o resgate do PT como o PT surgiu de onde ele veio e aí a gente reconhece que ele veio do movimento estudantil de intelectuais da classe trabalhadora dentro dos sindicatos e também a galera da teologia da libertação e essa galera conseguiu fazer sim naquele momento um movimento junto com toda a esquerda e tal para a gente conseguir fazer através dos movimentos sociais de mobilização dentro da sociedade e aí fundar o PT enfim o que eu acho que contribuiu muito e bastante é uma das causas que todas e todos estão aqui só que agora a gente precisa ampliar naquele tempo essas movimentações sociais elas tinham elas tinham expressão porque ela também estava dentro de uma classe branca hétera ali e agora a gente está vendo uma classe trabalhadora e as discussões desses movimentos que vem surgindo graças a nós também ao nosso projeto político as mulheres se empoderando os indígenas negros negras então talvez agora seja um momento também da gente abrir espaço dentro do nosso partido nos espaços de decisão para esses movimentos sociais que estão se organizando na sociedade e não só as mulheres não só os indígenas negros e negras mas também a juventude hoje dentro da classe trabalhadora a gente tem quase 70% de jovens que não estão ligados a sindicatos nem organizações que defendam seus direitos dos trabalhadores que estão envolvidos no mercado de trabalho e como que a gente faz essa juventude se identificar com o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras como que a gente vai criar um método como foi dito aqui capaz de a gente conseguir atrair esses movimentos sociais para dentro das nossas discussões assim eu não estou querendo apontar nenhum defeito nem nada mas eu senti falta de uma jovem aí na mesa do negro talvez uma negra indígena por mais que tenham mais mulheres ótimo a gente já cumpriu o nosso papel quanto a paridade as discussões mas aí a gente precisa inserir esses novos movimentos então negros negras indígenas a galera LGBT o movimento LGBT participou muito da fundação desse partido e hoje ele não tem espaço representativo de decisão hoje quem é do LGBT desse movimento dessa luta hoje ele não tem espaço de decisão dentro do partido e com muitas discussões que eu acho válidas dentro dos nossos congressos das instâncias que a gente coloca os debates foi ampliado isso mas é preciso ampliar mais a direita vem tomando a nossa pauta nos comerciais nos programas de TV sobre feminismo sobre empoderamento da juventude sobre essa classe trabalhadora concluindo então a gente precisa criar métodos da gente atrair esses 70% de jovens que não estão inseridos nessas organizações nem da questão religiosa nem dos sindicatos entendeu e aí a gente precisa atrair métodos e como a gente atrai através da cultura e da comunicação achei muito legal o que o Emílio falou sobre o nosso legado cultural então esse legado cultural ele é muito importante e aí a gente precisa se adequar aos movimentos que vem acontecendo resgatar o que a gente teve e ampliar e a gente só amplia quando a gente abre espaços de discussões e aí eu confio muito na cultura e na comunicação como ferramentas de transformação social porque a gente precisa criar espaço para se comunicar mais porque eu não acredito como o último companheiro que me antecedeu que ele falou que nós não que não falou com a militância não disse o porquê assim às vezes e eu não sei até deve ter tido esse espaço mas essa informação não conseguiu chegar lá em Aracatuba que é de onde eu sou né e aí como que a gente começa a criar um sentimento no PT que a cultura e a comunicação como ferramenta de transformação social ela é importante e a comunicação ela não é um gasto ela é um investimento e precisa ser investido mais porque a gente erra na nossa comunicação em alguns aspectos né e então a gente precisa estar disposto a desconstrução mas quem está disposto a essa desconstrução e aí fazendo recorte a juventude a juventude a gente pensa que é tempo é paciência para a gente pensar e tal mas a juventude ela ela não quer o tempo o tempo da juventude já é muito curto né e aí ela tem ações mediáticas e elas pedem reações mediáticas não que isso deve ser feito mas a gente também tem que pensar nessa parcela que pensa assim como que a gente vai atingir essa galera usando aí as nossas ferramentas e os nossos espaços de diálogo para atrair ela porque ela vem aumentando ela vem crescendo o PT vem recebendo filiações e é da juventude obrigada obrigada desculpa obrigada obrigada então vamos lá terminando aqui as nossas intervenções nós temos mais duas perguntas de internautas o Luiz Carlos Diniz que gostaria de saber se o PT em eventual segundo turno pode se aliar ao PMDB e o Leonardo Aragão qual é a tática que o PT deve adotar para dialogar com o cidadão não organizado especialmente aquele que viu sua vida melhorar nos governos Lula e Dilma mas que hoje não vê mais o PT como o partido que os representa então são essas as intervenções que nós tivemos e a gente gostaria de encaminhar na ordem inversa o Emílio faz a sua fala e já as considerações finais responde aquilo aqui em um máximo de cinco minutos por favor pessoal eu acho que o debate ele está bastante bom não apenas pelas intervenções da mesa mas principalmente pelas intervenções dos companheiros e companheiras do plenário independente de a gente concordar ou não mas isso é a riqueza do PT eu das questões colocadas aqui eu quero destacar uma que o Wagner colocou referindo-se às páginas amarelas da Veja e eu quero dizer que não tenho problema nenhum foi um companheiro da minha corrente e eu não acredito no que foi feito acho equivocado já critiquei de outras correntes e critico da minha quem quer debater PT debata aqui dentro sabe aquele espaço não é pra nós não é pra nós nós não precisamos daquilo ali teve erro de forma e de conteúdo sabe conteúdo do que falou com relação a corrupção e forma de escolher um veículo como aquele que todos nós escolhemos aliás eu não entendo muito essa paixão de alguns petistas por 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 página colorida nós agora da CNB até criamos as páginas vermelhas porque pra ver se sacia essa vontade das pessoas de querer falar em página colorida entendeu porque é uma coisa impressionante né quer dizer eu lembrei aqui ó ali e virou um moedor um moedor petista quando quer ser destruído basta entrar nas partes amarelas da veja o vacares entrou pra falar depois o Paulo Bernardo entrou pra falar que quando era ministro das comunicações pra falar que a como é que chama a reforma a democratização da mídia era censura quer dizer as pessoas tem que entender uma coisa muito simples só entra petista só entra na veja quando é pra falar mal do PT fora disso não entra então pra falar mal do PT eu não quero entrar e acho que nós devemos entrar sabe eu só acho legítimo ocupar espaço de imprensa quando tem mas não pra debater situação interna acusar ninguém sabe eu acho que não é o caminho é olha várias questões foram levantadas aqui não dá tempo de falar de todas o Claudinho levantou aqui da da questão de mudança de postura evidente que eu não é mudança de postura sobre participação de negro mudança de postura das direções do PT da militância do PT também nós precisamos romper com problemas nós precisamos romper com o jeito velho de fazer política nós não podemos fazer concessão ao tipo de política tradicional nós não podemos nossos parlamentares candidatos não podem comprar apoio igual a direita compra sabe não é aceitável estou falando de mudança de postura no sentido de dizer não vale a pena não adianta apenas trocar a direção você precisa trocar a direção e mudar de postura frente aos problemas frente ao jeito de fazer política e eu acho que assim eu tenho várias questões aqui uma sobre várias aqui sobre a situação da Assembleia Legislativa e Mesa eu quero dizer o seguinte gente eu não sou de simplificar problema e acho que um partido político não pode se comportar com simplismo frente aos problemas veja bem essa é uma questão complexa nós debatemos na executiva hoje à tarde marcamos reunião do diretório estadual por dia 13 de março para debater essa questão amanhã eu vou na reunião da bancada estadual debater com tranquilidade essa questão e com maturidade ela eu só quero assim não vamos pensar que nós ficarmos fora Terezinha da mesa da Assembleia ou da mesa da Câmara Federal ou da mesa do Senado resolve nosso problema e nem entrar resolve nosso problema não está aqui nem entrar nem sair não é esse o cerne do nosso problema não é esse veja bem na Câmara Federal o PT agora apoiou optou por não por não apoiar o Rodrigo Maia apoiou um candidato do PDT provavelmente alguns petistas como o voto era secreto tenham votado no Rodrigo Maia mas nós como partido não votamos bom o que que isso alterou o jogo de forças internos na Câmara Federal nada no Senado a nossa bancada optou por votar no Eunício o que que isso alterou o jogo nada na Assembleia Legislativa de São Paulo nós participamos da mesa há 22 anos numa situação de proporcionalidade e eu não gosto de debate raso debate raso ideia rasa é a pior coisa porque a gente faz de conta que está compreendendo o problema e não está compreendendo tem muita gente que fala assim bom vamos para a mesa porque é o nosso direito é proporcionalidade ou seja nós não precisamos fazer acordo é proporcionalidade e vamos garantir nós somos segunda maior bancada da Assembleia portanto nós temos direito de ser ocupar o segundo posto mais importante que é a mesa bom temos direito vocês sabem o que que diz a Constituição do Estado e o Regimento da Assembleia Legislativa diz que a proporcionalidade será respeitada quando possível se possível ou seja o que que ele quer dizer com esse se possível se entendam então eu não acho que o nosso problema está aqui eu acho que o nosso problema está em como controlar os mandatos que nós temos e fazê-los fazer a oposição mais consistente e eu vou dizer outra coisa para vocês eu acho muito importante controlar as nossas bancadas não acho razoável que os nossos deputados sabe façam emendas parlamentares nos municípios em governos às vezes contra nós e chegue lá não dialogue nem com o diretório municipal para dizer o que foi feito naquela cidade eu não acho razoável então nós temos que controlar os nossos mandatos isso é parte da cultura de um partido de esquerda socialista mas tem uma outra coisa que eu não acho tão importante quanto eu acho mais importante é como controlar os nossos executivos sabe porque às vezes nós vemos atitudes nos nossos governos dos dirigentes dos prefeitos que são militantes nossos são eleitos que eu duvido que alguém concorde eu duvido que alguém se conformou quando viu o Haddad assinar a questão da revogação de tarifa junto com o Alckmin naquele 2013 então por exemplo e o que fazer diante de uma situação daquela naquele momento concreto eu duvido que alguém tenha concordado com o que a Dilma fez em termos de política econômica no final no começo de 2015 depois de ter prometido na campanha aprofundar aprofundar as políticas de crédito as políticas denunciar que o Aécio tinha um programa neoliberal e as medidas que ela aplicar ser exatamente no sentido neoliberal não nos municípios a mesma coisa então eu digo assim quando a gente vê uma atitude de um governo que nós elegemos e ser uma atitude contra aquilo que nós acreditamos é duro para o militante é muito duro sabe eu acho que nós precisamos encontrar um jeito dessa participação e esse controle do esses mecanismos de controle eles serem mais efetivos tem um problema claro porque é o choque do que é o PT daquilo que daquilo que vamos dizer que que a legislação diz por exemplo um parlamentar do PT ou um prefeito do PT quando não vota de acordo com os nossos interesses quando não se comporta ou quando não tem um direito seu reconhecido ele sai do PT e fica com o mandato o que que aconteceu como é que a gente fica diante da Marta Suplicy que foi eleita rompeu com o PT se aliou com o PMDB e votou com os golpistas como é que você fica diante de uma situação dessa aí você vai falar o seguinte bom mas a Marta Suplicy é uma nova não ela já tinha sido tudo nesse partido então tem um problema que é assim o limite o parlamentar ao ser portador do PT de um mandato do PT ela também a partir daquele momento ele ganha uma certa uma certa condição de liberdade de agir conforme a consciência dele e eu acho que o que isso só mostra para nós o seguinte nós temos que ter mais filtro na hora de escolher candidatos inclusive para o executivo porque depois que ele tem o mandato na mão sabe nós temos prefeito que que adota políticas do PT tem prefeitos que são contra políticas do PT tem prefeitos que persegue funcionário público tem prefeitos que recebe funcionário público nós temos de tudo eu encerro gente dizendo o seguinte eu acho que esses controles são importantes mas hoje nós temos uma coisa que é assim o sentimento das pessoas com relação ao PT essa impressão que eu tenho essa combinação sabe da da acusação de corrupção que conseguiram impingir nós a combinação dessa acusação de corrupção com a acusação de traição ao programa aos ideais ao que nós falamos essa combinação é mortal para nós sabe hoje nós não somos perseguidos só porque somos acusados de corrupção é porque no governo nós não fizemos aquilo que nós prometemos especialmente no segundo governo da presidenta Dilma Obrigada Emílio pode tomar seu café para deixar registrado nós tivemos mais de 7 mil visualizações na internet pessoal acompanhando isso para nós é um avanço também o pessoal não está aqui mas está lá cuidando aquilo que nós estamos falando aqui e olha também quero começar dizendo que achei o debate aqui instigante como vocês viram são muitas questões ainda bem que esse é só o primeiro tem que ser feitos mais cinco e são debates de um processo de congresso que se conclui de alguma maneira com o debate nacional portanto nós temos aí meses alguns meses e esse debate precisa se intensificar e precisa chegar à nossa base eu quero começar dizendo que nós temos sim muitas divergências entre nós no PT algumas delas profundas como fica claro aqui mas se há uma divergência que não existe eu pelo menos não conheço ninguém ninguém que divirja sobre isso é com relação ao fato de que nós temos que defender o legado do PT vocês conhecem alguém que diz que nós não devemos defender o legado do PT essa não é uma questão todos nós achamos que o legado do PT deve ser defendido mas eu vou além para mim o legado do PT que deve ser defendido não é só o legado do governo federal nós temos que defender o legado dos 37 anos de história o legado da democratização da luta da democratização nesse país da organização da classe trabalhadora do fortalecimento dos movimentos sociais e quando eu venho aqui e relembro da estratégia democrática popular articulada ao socialismo e falo sobre o programa democrático popular eu não estou senão defendendo um dos legados do PT isso está lá isso foi uma construção profunda importante uma construção fundamental no momento em que justamente já se anunciava a crise do chamado socialismo real e também o PT esse acerto de contas que o Emílio diz que o PT fez com as antigas organizações de esquerda importante que se lembre que ele faz um contraponto ao socialismo soviético por um lado mas também a social democracia por outro lado nós nunca podemos esquecer disso isso também é o nosso legado portanto o nosso debate é outro e quero aqui também divergir muito fraternalmente do meu amigo Emílio quando ele diz que a ideia fundante do PT era a ideia de justiça a ideia fundante do PT foi a ideia de que a classe trabalhadora devia ela mesma tomar em suas mãos o seu destino e construir o seu instrumento de luta para chegar ao poder e ao governo isso está lá no manifesto e em vários documentos estou mentindo inclusive é por isso que nós nos chamamos partido dos trabalhadores e essa ideia é muito cara para nós nós falamos aqui em reconexão com nossa base nós não podemos esquecer que o nosso objetivo é representar a classe trabalhadora nas suas várias formas a classe trabalhadora tem cor a classe trabalhadora tem gênero a classe trabalhadora tem orientação sexual é claro que sim mas o nosso corte tem que ser a classe trabalhadora e disso esse é o nosso principal legado e suposto eu também concordo que não basta mudar a direção por isso que fundamental é mudar a estratégia veja aqui apareceram várias questões até fiz uma lista porque responder uma a uma nem sempre é fácil mas apareceram questões sobre a política de alianças sobre o comportamento da bancada sobre a relação com os novos movimentos sociais sobre a nossa política de comunicação de formação sobre o papel dos governos locais sobre nossas formas organizativas e a questão fundamental é que tudo isso deveria estar orientado por uma estratégia percebam que quando a gente faz esse debate uma das grandes dificuldades é que isso aparece como um conjunto de questões fragmentadas ao passo que tudo isso deveria aparecer como um conjunto de questões articuladas articuladas a que? a uma estratégia não existe um partido sem uma visão estratégica de disputa do poder inclusive os passos táticos precisam ser definidos em função dessa estratégia vou repetir uma coisa que eu disse na minha primeira intervenção vitórias táticas de nada servem se não acumularem para vitórias estratégicas e é aqui que eu vejo entrar a questão sobre o nosso voto e participação nas mesas seja do Senado da Câmara ou aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo no contexto em que estamos ou para quem defende uma estratégia clara de enfrentamento aos golpistas de enfrentamento à classe a questão de votar neles não acumula estrategicamente não muda nada taticamente pior é isso nem muda nada mas estrategicamente eu considero um erro por isso eu acho que existem muitas questões a serem debatidas no Congresso ainda bem que o Congresso vai acontecer concordo com aqueles que dizem que nós temos que falar para além de nós mesmos essa questão não diz respeito só a nós mas respeito ao conjunto da classe trabalhadora dos movimentos sociais dos setores progressistas e de esquerda na nossa sociedade a quem nós devemos esse debate e devemos fazer esse debate francamente defendendo o nosso legado e falando do futuro falar do futuro é falar do que a gente ainda não fez ou não fazer isso tranquilamente não é para nos chicotear é que se nós não dialogarmos claramente sobre o que nós vamos oferecer não existe por que essas pessoas nos seguirem nos apoiarem e para elas nos apoiarem eu insisto nós precisamos de uma estratégia clara e precisamos de um programa claro isso para mim é fundamental portanto com isso eu encerro se o congresso o nosso congresso for capaz de fazer um bom debate e aprovar uma estratégia clara articulada a um programa claro derivada aí suas táticas e tirar daí um modelo organizativo porque o modelo todo modelo organizativo também está a serviço de uma política ele não é abstrato e tirarmos um bom modelo organizativo a eleição da direção será uma consequência disso ela será uma consequência disso e como eu disse tenho certeza que sairemos fortalecidos e resgataremos resgataremos a importância que o nosso partido tem nosso partido é um dos maiores patrimônios da esquerda mundial quem atua em relações internacionais sabe que eu não estou mentindo um dos maiores patrimônios da esquerda mundial em nome desse legado nós devemos isso à classe trabalhadora muito obrigada 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 Ioli passar a palavra ao Arthur também não vou acho que o Emílio já falou algumas questões só lembrar me fez lembrar o Emílio falando aqui quando era presidente da CUT um ex-deputado do PT de nome Vacareza e eu era o presidente da CUT saiu na é verdade saiu nas páginas amarelas e no mesmo dia o presidente da CUT de então que é esta figura que vos fala escreve Vacareza amarelou na veja perdeu enorme chance de ficar calado vocês não sabem o que foi telefonema de deputado senador amigos nem tanto para o pô mas você exagerou eu exagerei não foi ele que foi falar da flexibilização da CLT na veja mas tudo bem segundo eu aqui não quero polemizar muito mas queria fazer um até para os 7 mil views que estavam na internet para os companheiros e companheiras que estão aqui porque tem gente que fala mas não escreve o que fala por exemplo eu não acho o Ioli que tem muita gente que não defende o legado agora me desculpa o texto dos companheiros da DS que tratam do nosso legado como um legado apenas de melhorismo ou de atuação nas margens me desculpa eu tenho eu tenho postura diferente eu tenho uma opinião diferente então vamos também ler porque se não a gente não lê e parece que uma parte do que está sendo falado não é o que está sendo escrito então vamos ler os textos que estão sendo escritos para a gente poder fazer um debate claro franco aberto não estou aqui mas acho que neste ponto específico tem uma discussão complicada como tem também em relação aos companheiros e companheiras da articulação de esquerda quando escreve da questão do tribunal eu já vi e já tivemos vários debates com o próprio companheiro volta e dizendo não é isso que nós estamos falando é tribunal para julgar os companheiros do tribunal internacional de debate político mas a hora que você vai escrever e a hora que você vai ler o que está escrito no texto dá a impressão por isso a importância dos debates de aprofundar os debates porque senão a gente fica com uma impressão de que as coisas não são tão claras como aquelas que estão escritas terceiro acho que tem dois ou três falsos dilemas que a gente tem que limpar entre nós porque eles não são dilemas o PT já passou nós não somos partido para marcar posição acabou já passou essa fase se é para ser partido para marcar posição vamos fazer outra coisa vamos ser outro partido tem vários aí inclusive que são partidos para oposição nós somos um partido que disputa o poder e portanto se nós disputamos o poder nós temos um partido que tem que organizar tem que mobilizar tem que ter relação com o movimento social e tem que ganhar a eleição porque se não é para ganhar a eleição vamos fazer outra coisa na vida me avisa que a gente talvez faça uma outra proposta como está gravando não vou falar qual é a proposta ao invés de ficar pagando a mensalidade do PT vou comprar outras coisas três estratégia alguém está debatendo que nós não precisamos discutir estratégia é claro que não todos nós temos concordância aí sim de que nós temos que discutir sim uma estratégia agora vamos também uma outra coisa que parecia que já estava mais clara e que às vezes eu acho que tem uma coisa que é chamada papel do partido papel do governo papel do movimento social e papel porque senão a gente começa a confundir o que é papel de cada um ah porque o partido não fez não sei o que bom o partido não fez mas era papel do partido fazer isso eu vou falar com o presidente da CUT nós enfiamos 22 milhões de novos trabalhadores com carteira assinada neste país de 2003 a 2013 22 milhões sabe quanto aumentou a sindicalização 1.3% nada sabe por quê porque nós não fomos falar com eles nós não fomos falar com eles com os trabalhadores da construção civil com os trabalhadores do comércio e serviço sabe por quê porque não foi só o PT que se acomodou na estrutura empresarial foi o movimento sindical que se acomodou com o imposto sindical ou não foi foi o partido que se acomodou a ser um partido eleitoral ou não foi foram os mandatos dos nossos deputados que se acomodou a primeira coisa que faz um deputado quando se elege aqui eu estou falando deputado, vereador deputado estadual, federal ou senador a primeira coisa que faz quando se elege a primeira coisa é pensar na reeleição ou não é então gente vamos se é para fazer balanço debate da estratégia vamos fazer mas vamos fazer pontuando tudo que tem que ser pontuado não é só uma parte do que tem que ser pontuado por fim eu acho que nós temos grandes chances do nosso congresso debater com profundidade isso e eu quero falar por fim da questão da importância da unidade da esquerda nossa primeiro nossa do ponto de vista do PT porque tem um monte de gente que parece ao fazer o discurso que quase ah se o PT não fizer eu vou embora tem um monte não aqui mas aqui todo mundo está falando que o PT é um instrumento importantíssimo e eu tenho concordância com isso e sei que todo mundo que está aqui acha que o PT é um instrumento fundamental tem gente que faz o debate e fala assim não for para fazer isso nós estamos fora então me desculpa mas eu acho o seguinte a unidade tem que ser a nossa unidade interna e uma busca incessante pela unidade com os movimentos sociais agora a unidade numa frente de esquerda que eu adoraria com o PSOL com o PC do B com PCO partido da causa o grande PCO que foi muito mais combativo do que vários nossos inclusive do PT na luta contra os que estão presos é adoraria agora eles querem estar com a gente a exceção do PCO no último período me desculpa mas aí meus amigos tem uma parte também que olha para o PT e começa a fazer a seguinte avaliação já que eles estão tudo nessa pindaíba desgraçada com um monte de derrota vamos esperar aqui para pescar em águas turvas sabe como é que é o pescar em águas turvas o PT vai se ferrar eles já falaram isso uma parte das pessoas já faziam esse tipo de análise em 2005 o PT vai se ferrar com o Mensalão com a ação penal 470 e nós vamos ser o grande partido que vai tomar o lugar das esquerdas o PSOL não é o partido que tomou o lugar dos 10 milhões de votos que nós perdemos no PT claro que nós sofremos uma derrota mas não foi uma derrota só do PT foi uma derrota do PT das esquerdas e nós temos que ter condição de rediscutir e ressignificar e reconectar e eu espero que estas sejam as palavras da nova discussão da estratégia e da tática porque também falar de política de aliança de novo é fácil depois que a gente perdeu 3 aí falar hoje que ah bom o primeiro erro que foi cometido pelo PT está escrito no balanço o primeiro erro que foi do PT foi ter trazido o Zé Alencar para vice me desculpa não concordo com isso porque nós tentamos 3 vezes e não conseguimos quando traz o cara para ser e ganha eleição agora que a gente se ferrou depois de 4 mandatos aí veio estava errado da porra então me parece que agora concluindo nós temos uma grande tarefa que é a tarefa da unidade o problema é que para construir unidade o outro quer ter gente para construir unidade você tem que estar querendo ficar comigo não é o que eu estou vendo infelizmente o PCdoB já está anunciando que vai ter candidato a presidente da república porque acha que está o PSOL nós não conseguimos nem discutir aqui 3 estados 3 municípios São Paulo Minas Gerais e Rio nós não conseguimos discutir uma estratégia conjunta então acho que nós temos que tentar mas acho que o outro lado também tem que querer para fazer unidade com a gente Obrigado a todos o sexto congresso muita luta muita energia Obrigada Arthur Gilmar Bom vou agradecer novamente o convite de estar aqui e evidentemente que não tem a pretensão de responder as várias perguntas nem teria como vou fazer comentários do Rogério pela internet que falou do método várias coisas umas coisas simples e eu queria bem simplificar isso quando discutia método do MST inclusive para nós o método é ter claro o rumo para onde se quer ir esse é um elemento fundamental do método quem não sabe para onde vai não vai para lugar nenhum e isso é do ponto de vista pessoal eu brinco com a nossa turma experimenta perguntar uma passagem na rodoviária e tu chega no guicheio para onde o senhor quer ir? ah não sei ele pode te mandar para aquele lugar também mas você já tem que ter clareza de onde se quer chegar ponto é menos provável que nos percamos se a gente tiver clareza a segunda clareza é que esse rumo se conquistará através de lutas sejam elas nos vários espaços que sejam pode ser no parlamento pode ser no executivo mas principalmente nas ruas se a gente perder a capacidade de fazer luta de rua a gente não alcança o rumo que a gente quer construir terceiro aspecto construir organização eu sou um homem de organização eu prefiro e aí é Rosa Luxemburgo eu prefiro errar coletivamente do que acertar sozinho porque um erro coletivo seja um processo de autocrítica que nos ajuda a dar salto de qualidade ela dizia que é melhor um erro cometido com as massas do que o melhor acerto do melhor comitê central e eu concordo com a Rosa Luxemburgo nesse sentido sem querer cair no basismo e uma organização para ser a memória histórica da luta da classe trabalhadora para organizar lutas para organizar a formação política e vou falar um palavrão para organizar a conspiração política em luta de classes é preciso conspirar não contra nós mas contra os inimigos mais que isso é preciso construir alianças e alianças se constrói com diferentes com pensamentos diferentes então quando mesmo num casamento para usar um outro quando um subjuga o outro não funciona acaba não cresce assim as alianças nós vamos construir com quem pensa diferente mas é uma necessidade de construir alianças em função de objetivos por isso se não se tem claro os objetivos não se constrói alianças inclusive tendo claro os objetivos talvez não se façam certos tipos de alianças também três é preciso construir a unidade e a unidade não é uma unidade burra eu diria quadrada a unidade se faz na divergência nós pensamos diferentes nós vamos ter um monte de contradições mas para mim dois critérios de unidade que tem que estar presente um qual é o objetivo e é a unidade portanto projeto político e da luta se nós tiver clareza disso que nós temos um projeto comum e que vamos fazer luta comum é possível construir a unidade mesmo tendo diferenças muito grandes entre nós e o último do método é que nós não o último para esgotar o assunto mas eu queria destacar a articulação internacional em outros tempos se falou de internacional da classe trabalhadora nós já construímos o fórum social mundial e eu pergunto e qual é a nossa articulação internacional nesse momento histórico em que o capitalismo está tão forte bom segunda questão muito breve o tema da criminalização eu não tenho ilusões também a criminalização é um processo que enquanto houver estado de classe vai haver no estado escravagista havia consenso produção de consenso então consenso e coerção atuam muito juntos em determinado maior coerção e em outros momentos consenso o estado escravagista embora tinha muita coerção mas tinha produção de consenso ah você é escravo porque você nasceu nessa condição a igreja justificava um monte de coisa muito mais no capitalismo a ideia da fraternidade igualdade etc é preciso usar o consenso e hoje como em outros tempos se produz consenso através dos instrumentos privados de hegemonia utilizando um instrumental gramishiano aqui de análise e também através dos meios de comunicação e o consenso é produzido para justificar processos de coerção para criminalizar tem um filme interessante se só me permita que é O Gladiador vocês acham todo mundo já assistiu tal o negro lá gladiador que está junto com o espanhol que eles querem matar o espanhol ele diz uma frase lá em um determinado momento do filme primeiro eles precisam matar o teu nome para depois te eliminar fisicamente é mais ou menos isso primeiro é preciso desgastar o PT até o limite o Lula as figuras para depois bom aí a coerção vem com aplausos da sociedade se vocês lembram a nossa ocupação das laranjas lá que deu um impacto Ana Maria Braga fez as laranjinhas chorarem na televisão é isso produz um consenso na sociedade para quando o MST sair na rua ser recebido com pedras assim é os morros do Rio de Janeiro e assim por diante então nós termos essa clareza de que se utiliza muito a produção de consenso que justifique processos de criminalização sob os aplausos populares e é preciso enfrentar isso e isso não vai ser só agora vai continuar existindo enquanto poder existir por fim quero comentar que nós estamos muito otimistas com 2017 nós estamos preparando uma marcha vamos fazer com umas 20 ou 30 mil pessoas possivelmente de Goiânia a Brasília em agosto nossa intenção botar em marcha 30 mil e ir montando o acampamento para chegar em Brasília sei lá 15, 20 dias depois pouco a ideia de 97 vocês lembram bem e estamos muito otimistas se tiver que antecipar de agosto para antes porque acho que a conjuntura vai pegar fogo e nós temos que estar preparados para isso nós vamos antecipar a nossa marcha se nós conseguisse chegar em Brasília com 500 mil com um milhão aí a gente altera a correlação de forças e nós estamos otimistas que vai criar as condições na classe trabalhadora para nós alterar a correlação de forças talvez a eleição deste 2017 ainda ou 2018 se redite um pouco da situação de 89 da divisão muito intensa e aí vai exigir da nossa militância efetivamente muito trabalho e muita dedicação eu quero eu acho que falou em psicanálise etc eu quero terminar com uma brincadeira que eu fiz na coordenação nacional do MST tempos atrás um amigo estava vivendo uma situação de crise pessoal muito grande tinha perdido a namorada e sempre é complicado perder a namorada ou namorado etc e dizia que era muito azarado na vida e tal e eu brinquei com ele que todos nós temos muita sorte somos sujeitos de muita sorte porque pensa entre milhões de espermatozoides nós nadarmos e chegar primeiro lá e o óvulo está prontinho a gente entrar e fecundar é alguma coisa de lance de sorte muito grande muitos irmãozinhos ficaram pelo caminho e muitos outros bilhões de irmãozinhos foram para outros rumos também além disso foram embora imagina que sujeitos de sorte que nós somos a mãe não rejeitar crescermos e estarmos aqui estarmos vivendo esse tempo histórico que ao mesmo tempo é difícil mas é nas dificuldades que se forjam grandes lutadores e grandes lideranças é no fogo que se forja porque é fácil ser revolucionário quando a revolução está em curso o difícil é ser revolucionário no momento de dificuldade de descenso que a gente enfrenta então queria estamos vivos companheiros e companheiras e muito vivos para enfrentar as tempestades que estão aí porque a própria tempestade ela tem o lado positivo vai cair um monte de galho podre vai cair um monte de árvore corroída pelo cupim vai cair um monte de edificações mal construídas mas como dizem os chineses quem tem raízes não teme as tempestades quem tem raízes acolhe os ventos novos galhos novas flores e novos frutos muito mais fortes brotarão e assim podemos levar a termo a nossa causa um grande abraço bom encontro e bom congresso bom com tudo isso a gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui hoje foi muito importante essa primeira etapa nossa de debate do congresso a próxima dia de 13 de março lá em é 3 ah eu estou com 13 na cabeça né não sei porquê mas tudo bem 3 de março em Guarulhos no dia 8 de março todo mundo para a rua né mobilizando nosso pessoal agradecer muito os nossos debatedores Emílio Gilmar Ioli Arthur e a parceria da Silvana aqui e vamos a luta companheiros aplausos 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 E aí Amém.